Rapidamente para vocês, uma dica técnica de um importante sistema criado pela Emater disponibilizada para a utilização dos produtores rurais, que nós, nesse sistema, estamos denominando ele de SISRAST. Nada mais é do que um sistema para ajudar vocês, produtores rurais, a implementar o serviço e disponibilizarem a rastrabilidade nos vegetais frescos que vocês comercializam nos diversos mercados de toda a região. Isso porque, lembrando para vocês, isso advém de uma resolução conjunta da Anvisa e do Ministério da Agricultura, onde para todos os vegetais frescos, independente de quem está produzindo e quem está manipulando e nas mãos ou intermediários de quem passou, deve ser rastreado. Ou seja, para que o consumidor, lá na gôndola, de onde estiver comprando, independente dos mercados, se ele quiser saber a origem e por quais caminhos transitou e por onde circulou esse vegetal fresco, ele tenha essa informação. Para agilizar isso aí, para auxiliar vocês, produtores rurais, então a Imaterna disponibiliza gratuitamente esse sistema de rastrabilidade. Neste momento, e por enquanto, ele funciona online apenas, mas em seguidinha estará disponível de uma forma online. Ou seja, para operar o sistema hoje é necessário internet à pronta disposição. Mas isso por quê? Por que estamos comentando isso? Isso em função de que o mercado vai começar a exigir de vocês, produtores rurais, que vocês tenham o caderno de campo e gerem e tenham com isso a rastrabilidade e, neste ponto de vista, consigam gerar etiquetas, onde essas etiquetas serão colocadas, afixadas, nos principais formas de mercadorias que vocês direcionam para os diferentes mercados, inclusive até feiras livres. Isto já é exigido agora, a partir de agosto de 2019, para alguns vegetais frescos, tanto as etiquetas com as informações, como os cadernos de campo. Eu cito para vocês, por exemplo, em termos de frutas, o citros, a maçã e a uva, assim como a batata, a alface, o repolho, o tomate e o pepino. Lembrando para vocês, agora, a partir de agosto de 2020, portanto, este ano, todos vocês, produtores rurais, também precisam apresentar caderno de campo e essas etiquetas. Vai valer para o melão, para o morango, para a goiaba, para o caqui, para o mamão, para a banana, para a manga, assim como as outras hortaliças. Agora, produtores, prestem atenção, a partir de agosto de 2020. Cenoura, batata doce, beterraba, cebola e alho, couve, agrião, almeirão, brócolis, chicória, cor e flor, pimentão, abóbora e as abobrinhas. Isso tudo, a partir deste ano, agora, deste mês próximo de agosto de 2020, vai precisar apresentar já as etiquetas e mais o caderno de campo. Então, produtores rurais, fica a dica técnica para vocês. Todos os nossos escritórios municipais nos municípios estão habilitados para auxiliar vocês no uso desse importante serviço, dessa importante ferramenta para facilitar a geração de etiquetas e, ao mesmo tempo, proporcionar o cadastro e terem um caderno de campo. Produtores rurais, converse com nossos extensionistas rurais nos nossos escritórios municipais. Está à disposição esse serviço de vocês. Bom serviço para todos nós!